Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, com a bola da Horde, eu sei o que. Mano, meus amigos já estão chegando. E aí? O que é isso aqui? Mano, esse aqui é meu carro novo, né? Não, já ligou o som, pelo amor de Deus. Já vou ligar o som, mano. Eu tô começando aqui agora, eu acabei de chegar. Rapaziada, eu comecei esse vídeo agora porque eu vi os moleques chegando. Eu queria colocar... Bota lá, bota lá. Hoje não tem som pro churrasco. Fala Brasil! Chega! Chega! Mano, agora! Eu queria até começar esse vídeo antes, mas o moleque chegou do nada, mano. Mano, olha o tanto de gente! Cê é louco, vem comigo, mano. Vem comigo. Chame, chame. E qual polícia isso aí? Sem parar, rodou, tá legalizado. Legalizou? É, claro. Olha o olharzinho dele. Mano do céu! Ficou um monstro! Olha o farolzinho novo. Chama. Mano, cê vai ver a hora que ligar os leds. Nem tá ligado ainda. Vem atrás. Fica... Não, cê vai... Não, não... Não é pareidão, é inteiro de som. Goiano. Cê vai ver a hora que ligar os leds, vai chocar. Traseira pra cá. Não, tá boa assim. Não, é, aqui ó. Aqui ó. Não, pera aí. Tô curioso. Chama. Viado, eu juro que vocês vão chocar. Eu juro. Sério? Vocês vão chocar. Juro. Olha aí atrás. Aí, aí, tá bom. Aí, tá bom. Esse é o grande momento. Milhado do céu. Calma, calma, calma. Olha a porta. Rapaziada, eu vou ver o seguinte. Começando esse vídeozão pra vocês. E agora, mano? Eu lembro que eu falei que eu não ia vir. É a reação dos amigos. Mano, eu cheguei aqui em Porto Rico. Acabei de chegar. Mano, eu vi isso com um dia, tá ligado? É agora, meu parceiro. Eu vou ligar. Se liga nisso aqui, velho. Mano, eu ia colocar até a capa do bagulho. Só que o moleque chegou tudo junto. Eu não tomei tempo. Mano. Segurei. Mano do céu. Abra aquela porta lá. É bluetooth. Olha. Tem bluetooth pelo menos. Bluetooth, bluetooth. Tem lag. Bom, rapaziada, já tô colocando o som pros meus amigos, mano. Mano, vou ligar todos os leds. Mano, se ligue nesse bagulho, velho. Olha ali. Liguei os leds. Mano, liguei os leds. Ah, tem que abrir a porta. Mano, se liga no bagulho. Velho. Solta o som. Solta o som. Mano, o bagulho vai ser monstroso. Tá? Não, lógico que relaxa. Mano, pode atorar o som. Pode atorar o som. Pode atorar o som, viado. Vai e você vai assistir. Mano, esse aqui... Fa Monroe fam, Fa Monroe fam. Não, 하나. Ei, Gyere, Wizzy. E aí 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 Mano Mano Ó Olha isso aqui, velho, de verdade. E os meus dois tipos, eu juro. Moleque, sai da lourinha gostosa? Pô, nós veio assim, você não tá entendendo. Com os vidros fechados, nós veio assim. Mas veio não muito dinheiro. Você veio destruindo? Caralho! Não, é muito forte. Curtiu, velho? Eu já quero uma festa aqui em cima, já de noite. Esse projeto aqui foi semancada. Bagulho louco, velho. Olha na porta. Nossa, você quer ir pros baile com você? Eu também. Ó, esquece a caça de som, viu? Chegou o carro. Mano, semancada, todas as festas agora, não tem... O bagulho é muito bonito. É inteiro de acrílico. E aí, Jamie, curtiu? Uma arma de expulsão de condomínio. Mano, semancada, se não erguer só um pouquinho, já... Não tem... Duas pipas caiu da parede, viu? Não sei, Jamie. Sério? Não caiu, mas foi forte sim. Foi muito forte. Eu coloquei a arma do caçador aqui. Mano... Tá doido? É muito trabalho. Fala a verdade. Demorou, mas ficou do jeito que eu gosto, mano. Sério é o mesmo. Mas não demorou tanto, mano. Não, não demorou tanto, mano. Mas você não demorou, mas chegou. Não, demorou tipo assim... Não demorou muito, mano. Foi um mês. É, foi um meizinho. Um mês corrido. Você é louco, velho. Essa aqui pode trocar água, Léo. Mano, não é bom. Mas... Mas... Eu vou fazer esse vídeo. Olha a caixa de módulo, mano. Olha por dentro, velho. Nossa, é mais bonitinho do que mora aqui, mano. Curtiu? Olha aí, Thiago. Curtiu, nego? Olha isso aqui, rapaziada. Nervoso, né, nego? Olha isso aqui, mano. Olha o acabamento. É, é... Saberam para quatro lugares. Saberam para quatro lugares. Devocharam para a cara de todo mundo. Devocharam para a cara de todo mundo, mano. Os caras enganaram, hein, velho. Ô, de verdade. Esse vídeo aqui é o que eu mais queria fazer, mano. Ô, Thiago. Eu juro. Ô, Thiago. Entra dentro do carro aí. Viado, cara. Tá com droga da coluna aí. É carro blindado? É pesado a porta, né? Ô, abri a porta no meio da rua, viado. E daí veio vindo. Eu abaixei essa tampa aqui, ó. E eu vim. Você veio tocando na estrada? Vim, ô. Tá bem pulando, tá bem pulando. Ô, só não pode fechar com esse aqui, ó. Aí, vai. Thiago, fecha os vidros. Os vidros tá fechando aqui agora, ó. Os dois. Agora aumenta. Deixa eu entrar aqui dentro com você. Olha aqui, mano. Eu não vou pra fora, no meu pôr, I'm gonna let me show up. Eu não vou pra fora. Perceivido. Procurador. Eu não vou pra fora. Eu não vou pra fora, mano. O que é isso aqui? Ah é o meu controle dos leds Mano Os vizinhos tudo descendo ali Os molequinhos saindo correndo Esse vizinho nasce o outro e liga na polícia Ô juro Entra dentro do carro Entra dentro do carro Thiago É um vídeo só disso Vai perder esse vídeo aqui na garagem Mas mano É só pra você ver Faz um vídeo na rua Vamos perder outro vídeo Vamos aprender Fazer o curso na garagem O bagulho é estrondoso A cerveja na madeira caiu quente A cerveja? O bagulho é muito Me surpreenderam É muito louco É muito louco É muito alto Rapaziada eu não sei se aí na câmera Eu pego o som certinho Não pega não pega Ah mano eu queria que pegasse mano Pode subir aqui né? Pode Só o Renato não pode Não o Renato não pode subir Mano juro o bagulho ficou sensacional Você queria ou não queria ver? Curtiu O que você tava fazendo? O que você não deixou ver? O que você não deixou ver? Não não podia ver velho Ninguém podia ver Mano o bagulho Vou fazer um bagulho Vou fazer um bagulho desse aqui com uma saurinha Mano pode fazer velho É muito louco A porta ficou pesada Cadê o Coronado? Coronado vem aqui com o iPhone É tudo acrílico mano Você é louco Você vai poder jogar água Mano eu acho que a água Eu não aconselho Mas eu quero fazer esse vídeo com a lona Porque tipo assim É... Eu tô com todo o bagulho É no ouvir Tá ligado? Eu tô com medo ainda Mano você é louco mano Ficou muito louco né Thiago Curtiu mano de verdade Do jeitinho mano Esse rosa com verde e azul Eu falo mano Não combina não adianta Que o seu louco Mano na verdade Ficou é louco Ficou né mano Léo da Hornet junto com a Deboche Tarantos Você é louco mano Ô Thiago na hora que eu abrir essa janelinha aqui ó Fica vendo aqui quando eu abrir ó Olha aqui Legal né mano Os detalhes Rapaziada do céu mano O bagulho ficou muito top E aí Jamie Curtiu? Muito louco mano Curtiu mesmo? Véi de verdade mano Ficou muito forte Thiago Mano eu não tô acreditando que eu preciso de um bagulho desse Essa cor aqui é muito boa Essa cor aqui tem uns 60kg Tem Ô pra andar com o carro Thiago Ficou ruim mano Ficou diferente O bagulho tá pesado É um carro de EV Não é um carro de andar e torar o pau nos mandalão Se foda Mano eu vou acabar com tudo Vai no Rio de Janeiro Mano Esse controlinho mano é muito bom viado Mano do céu Não tô acreditando mano Se eu aumentar tudo aqui Olha ó Eu nem posso véi Cê é louco Ó quem chegou aqui ó Julinho e Boquinha O primo você viu meu saveiro? Não Não Eu vou aumentar então Aí você não vai conseguir se conversar Mano Mano O bagulho tava pra caramba véi Olha aqui primo Tá dormindo? Tava Tava Mano Olha isso aqui véi Juro Nossa Transparente 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 Ai que louco mano Curtiu primo? Mano Bagulho ficou lindo hein Tem Prova d'água? Não é bom não Mas eu vou fazer um vídeo colocando água aí Mas tipo assim Eu tenho medo Não devia né Mano O bagulho é louco né Lilinho Deixa eu ver aqui dentro Olha aí Nossa Tem que ver Mano é bonito né É Meu Deus Mano fica ai dentro pra você ver Mano só de homem Tá de acosta Já coçou Juro véi O bagulho é louco né primo Nossa Uma erguidinha? Mano olha uma erguidinha ó Tchau 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 Mano o bagulho é muito alto lá pra trás Tchau 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 Ô Lilinho Cuidado não cair aí dentro Vai cair louco Vai cair lá dentro Tchau Tchau Mano Mano Juro O bagulho é Caralho Ô Boca Esse é o chifrudo Para de comer Ô chifrudo Velho o bagulho é alto né mano Ô vou fazer uma festa nervosa aqui Hoje a noite É mano eu vou tirar esse skyline daqui ó Vou enfiar a salveira de ré Isso 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 bagulho é salveira Não tem som? É o carro não tem som? Ô cadê o... Para de comer Eu tô o dia inteiro na água A praia dói, não é peixe não Mano, você tem que ver Ficou bonito, hein, mano O que é o... Segura o lancheinho pra você? Oi, namorado mesmo O que? Vizinha vai bater aqui Com certeza Então, daqui a pouco a mulher já chega Viado e o acrílico, olha lá pra você ver o bagulho Tá lindo O bagulho tá sensacional, velho Juro pra vocês Se eu aumentar tudo, você não fica perto Eu vou na ver Deixa eu segurar um pão pra você Mano, os caras que vem da água, viado Tá com fome, hein Moço do céu Vem, Boquinha, só pode ser Ó, Boquinha, se liga O bagulho ficou muito bravo Eu já ia aqui pra caramba Eu tô com medo da vizinha Porque vai levar uma multa aqui E eu não quero pagar Eu acho que vai levar dentro da casa dela, velho É, é Mano, eu só... Faz um vídeo lá em casa Pra gente não levar multa Faz vídeo lá em casa Ergui meu sonho no último Torando tudo É Aí eu vou colocar Até na tomada, viado Não, esse vídeo não pode ser aqui, viado Não, não pode, viado Ó, eu juro, ó Tá no set Tá no set Não, se deixar assim ainda é de boa Não, assim é da hora Ó, vem ver o porta-modulo, velho Se liga Ficou muito lindo, mano Olha isso, Boca E bagulho louco Bagulho louco, né, Boca? Nervoso Nervoso, né? Bobina Aí você vê, ó Se tá... Se tá podendo tocar, tá ligado? Você vê nos cantinhos Tem um de cada canto e um no meio Ficou muito bonito, né, velho? Eu queria ver a noite Não, eu vou fazer uma festa na piscina Vai encher de LED aqui Eu vou tirar esse caralho que não tem som Tem som? Aí eu vou colocar aqui, viado Vou acabar com tudo, velho Véi do céu Mano, eu quero aumentar esse bagulho Meu dedo fica coçando Olha É muito bom Você é louco, velho Não, calma Os caras não dá pra ouvir a conversa Olha só, mano Tenta a visão que eu vou te ver Olha só, mano Tenta a visão que eu vou te ver Tenta a visão que eu vou te ver Clavice Você é louco Mas eu vou abaixar agora Pra lá não levar muito Nós veio de Londrina aqui com som Desse jeito Nós nem percebia Mano Nós escutei vocês chegarem, mano Como? Nós estávamos no lado, nós escutamos vocês chegarem Sério? Eu falei, deve ser o Leo que chegou, certeza Mentira Nós estávamos lá longe Nós estávamos lá longe Você falou que você nem ia vir, cacado Ixi, amanhã está vindo aí, piado Mentira Está vindo Não, viado Mentira Fecha, fecha, fecha É mentira, mentira Olha o pau no... É só pra ver o fundo de serinho, entendeu? Nós ia tragar lá pra fora É só pra ver o fundo de serinho, entendeu? Não, já baixei, né? Até desliguei já Mas de noite a gente vai fazer a festa Vamos Nós vai? Vamos lá me curtir É, vamos chamar a vizinha? Obrigado Vamos chamar a vizinha hoje Pra curtir o bailão com nós Mano, então é isso, rapaziada Mostrei, mano O meu novo sonda saber Com meus amigos Véi, todo mundo curtiu Mano, não tem como não gostar, tá ligado? Mano, eu estava muito ansioso por esse vídeo E aí, Gab, curtiu? Curti Curtiu, neguinho? Você é louco, mano Não, eu também acho, mano O bagulho foi sensacional, né? Eu quero esperar não ter sido louco Eu também E aí, negão Você que curte carro de som também? Sou monstro, mano Brabo, né? É que pela câmera não precisa pegar muito Mas ficou forte pra pochega tremer o... Moleque, estava caindo o rebolo do teado Não, eu também acho Mano, o... A cera do ouvi chegou a desgrudar agora Pode limpar Pode limpar Titi, curtiu? É nóis, mano Valeu Mano, você tem que fazer também, mano Ah, é muito dinheiro É, um pouquinho Mas é bom É legal Projetão Projeto pra caramba Mano, então é isso, rapaziada Vou deixando esse vidizão por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e... Boa 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 Legenda Adriana Zanotto